Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matthew Ken e trazendo pra vocês mais um vídeo depois de muitos anos, séculos, décadas, milênios e semestres sem postar vídeo. Estamos aqui hoje na Craftlandia Minigames pra jogar Build Battle e mano, mano, era pra ter saído um vídeo antes de ontem, né? Um Build Battle com o tema Naruto e o outro tema Ninja. Ninja não, acho que era Shrek, não lembro. Mas o meu gravador, ele deu probleminha, mano, um probleminha aí que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Eu gravava antes com o Freps, o Freps que nunca me deu trabalho, eu gravava de boa com o Freps. Só que de uma semana pra cá, o Freps começou a dar um problema chato pra um caramba, que ele não gravava mais nada. Eu gravava alguma coisa e ele ficava a 10 FPS, mano, não sei como aconteceu isso. Daí eu falei, beleza, vou trocar o Freps, vou ter que mudar de outro pra outro gravador. Aí eu tentei o famoso Deck Story, que eu gostei do Deck Story pra caramba, porque ele não limita o FPS. O problema é que eu gravei com o Deck Story e ele só gravava o áudio, não gravava o vídeo. Tentei outro gravador que é o D3D Gear, só que também ficou a tela preta, não consegui usar. E agora eu estou sendo obrigado aqui a usar o Bandicam, cara. O Bandicam que, meu Deus do céu, o programinha ruim. Eu não gosto do Bandicam, porque ele laga o meu jogo, não sei porquê. Ele é leve, mas ele dá lag no meu jogo. Então se a qualidade do vídeo sair horrível aí, vocês me desculpem, eu vou tentar arranjar outro gravador. Mas vocês não querem saber disso, o importante é que eu tô aqui agora pra trazer um vídeo. Como eu disse, a gente vai jogar uma partida de Build Battle. Vai ser um tema só, né, porque tá difícil gravar aqui. Eu tô fazendo um sacrifício pra gravar aqui, pra não ficar sem vídeo. Então vamos lá, né, chega de explicações aí. E antes de começar aqui, um salve pra Isamax, né, que ela tava no vídeo que eu tentei gravar. Só que não deu certo, um salve, Isamax. E agora vamos lá pro vídeo Falou! E o tema veio sexta-feira 13, então nada mais justo do que fazer o nosso querido Jason, não é mesmo? Vamos então aqui já mudar o nosso chão. Não, pera. Vou mudar o chão pra grama, não. Vou mudar o chão pra pódio. Eu acho que fica mais macabro. E vamos ver como eu vou fazer esse Jason aqui. Vou pegar a lã. Beleza, a lã. Deixa eu ver o que mais. Alíla marrom. Quartzo. Lã vermelha. E por enquanto tá bom. Vamos aqui começar fazendo o pé dele. A calça. Como eu disse aí, eu tô sendo obrigado a usar o Bandcam. Então, se a qualidade do vídeo sair uma bosta e também ficar um pouco travado, é porque esse programa não se dá muito bem aqui no meu computador. Não sei porquê. Mano, eu fiquei bolado, velho. O Fraps fica botando merda aqui. Eu sempre usei ele, nunca deu problema. Nunca, nunca na vida. Aí, de uma semana pra cá, começou... Desses bugs de FPS. A FPS caía pra 10. De modo triste. Tentei o Deck Story. Mas a porcaria do Deck Story ficava com a tela preta depois que eu gravava. O vídeo ficava com a tela preta. Não saía vídeo nenhum. Só gravava o áudio. Então, eu tô sendo obrigado a usar essa porcaria de Bandcam aqui. Porque eu não gosto dele, velho. Eu não gosto do Bandcam. Não gosto. Deixa eu pegar aqui a lã branca. O Bandcam limita os meus FPS. O Deck Story era legal. Porque o Deck Story, se você estiver rodando a 1000 FPS, o seu jogo vai gravar a 1000 FPS. Mas só que no vídeo ia sair a 30, né? Não é assim desse jeito. Mas o seu jogo não ia perder FPS quando você estivesse gravando. E isso era muito show. Só que a merda do Deck Story também não quis funcionar no meu computador. É o universo conspirando contra mim. Mas, enfim, vocês não querem ouvir sobre isso. Então, vamos continuar só conspirando aqui. Colocar aqui esse sangue na roupa do Jason. Até o Bandcam tá travando aqui, mano. O Bandcam tá tendo umas quedas de FPS no outro aqui. Já tá de noite aqui, ó. Deixa eu mudar pra dia. Sério mesmo, gente. Me desculpa. Me desculpa se a gravação estiver um pouco travada. Me desculpa mesmo. Vamos fazer a cabeça dele aqui. O que eu fiz isso? Dá pra fechar? Nossa, eu sou burro. Só fiz perder tempo. Vamos lá. Ótimo. Ótimo. Agora vamos fazer aqui a máscara. Fazer a máscara, a máscara, a máscara. Deixa eu ver. Assim. Vamos pegar o botão. Colocar aqui. Olha aí. Agora faz o olho dele. Deixa eu subir só mais um aqui. Vai acabar o tempo, mano. Não vai dar pra fazer serra elétrica, não. Vai fazer serra elétrica, não. Fazer uma faquinha e já era. Quem gostou, gostou. Olha aí. Vamos fazer o olho. Hoje ele vai ser todo preto, velho. Eu não sei porquê, mas vai ser. Olha aí. Vou fazer um sangue aqui na máscara dele também. Olha aí. Dá pra colocar uns botões aqui. Beleza. Agora vamos fazer... Nossa, velho. Vai acabar o tempo. Vou fazer aqui o braço dele. Não vai dar pra fazer serra elétrica. Me desculpem. Me desculpem. Vou tentar pra fazer uma faquinha. Vamos lá. Band cam. Para de travar meu jogo. Pelo amor de Deus. Estou bolado. Estou bolado. Pega aqui. Pega ferro. Pega argila. Vamos lá. Dá pra fazer pelo menos uma faquinha. Uma faquinha. Vem aqui. Uma facona, né? Na verdade. Então a gente coloca o sangue pingando nela assim, ó. Olha aí. É o Jason, né? Não tem muito pra explicar, não. Pronto. Aí o nosso Jason assassino. Com a faca na mão. Ficou de todo feio, não. Vai. Ficou de todo feio, não. Queria fazer mais coisa? Queria fazer mais coisa. Mas. Não foi dessa vez. Esse aqui está mais ou menos. Gostei. Esse aqui é um projeto de faca que ele fez na mão dele. Está parecendo um raio de Zeus. Que ele vai jogar o raio. Ah, mas eu sou muito criativo pra pensar nessas coisas. Esse aqui também não consegui terminar, né, velho? Mas eu vou dar mais ou menos que eu estava indo no caminho certo. Embora eu não tenha conseguido terminar. Olha o meu aí. Olha que coisa linda esse Jason. Que coisa linda esse Jason. Vamos lá. Dois legendes. Dois legendes pra 6 player. Tá bom, né? Tá, tá bom. Não vou reclamar, não. Vamos pro próximo. Esse aqui, mano. Olha esse lag que o Bandicam está dando no meu jogo. Esse aqui está mais ou menos também. É, esse bonequinho pequenininho assim, né? Não tem muito a comentar, não. Vamos ver esse aqui. Não sei, velho. Eu dei mais ou menos em todos. Não vi nenhum assim que merecesse um bom mesmo, assim, sabe? Então, eu não sei. Vamos ver quem ganhou. Olha lá, eu ganhei. Aê, valeu, valeu, valeu. Mas esse Jason foi top mesmo, mano. Olha só. Só faltou a serra elétrica aí nele. Mas valeu. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vídeo curtinho aí. Porque, como eu disse, tá difícil gravar. Eu tô procurando um gravador aí decente. Se vocês conhecem algum gravador aí, mano, comenta aí que eu tô precisando pra um caramba. Mas que não seja o Fraps, o Deck Story ou o The 3D Gear, né? Porque eu já tentei esses três aí. Eu tentei com o OBS também, mas também deu lag aqui no meu computador. Não sei o que tá acontecendo com esse computador. Vou jogar esse computador na parede, mano. Tô ficando puto com esse computador já. Mas, enfim. Se vocês gostaram aí desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, beleza? E avaliar o vídeo, que ajuda bastante. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Falou. E fui!